oi 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 cara de boi bem vindas a mais um vídeo do ar express oi 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 se você fosse um homem eu teria medo Minha primeira comprinha foi esse casacinho aqui Deu sim a coisa mais linda Eu paguei nele 14 dólares e 11 E ele é o tamanho XG Vocês podem ver que a costura dele é muito boa Que ele tem um acabamento ótimo Só que assim tem os fiozinhos que estão soltando aqui Só tem os fiozinhos assim Que ficam saindo Mas a costura é muito boa Só os fiozinhos aqui Brincadeira, gente! O casaco é bom Notem que ele tem um fogo bem legal aqui dentro Então ele é muito bem acabado Aquela brincadeira do fio era mentira, gente Ele é muito bom E eu achei bem legal que lá no anúncio do vendedor Se você for olhar na descrição Ele botou certinho assim a foto do anúncio real É claro que pra chamar a atenção E você clicar no produto Ele coloca aquela foto daquela menina magrela Perfeita, maravilhosa Aquele vestido super estiloso Com aquele vestido Com aquele casaquinho super estiloso Mas quando você entra na descrição do produto Você pode ver que ele colocou a foto original E é exatamente isso Você já recebe sabendo o que você está comprando Se eu tivesse comprado hoje Eu teria comprado um tamanho menor Mesmo ele XZ XZ Mesmo ele XL Ele ficou grande E aí, o que acharam? Minha próxima comprinha foi isso aqui Isso aqui é um daqueles cabizes Que você pendura atrás da porta Que você pode pendurar chapéu Pode pendurar bolsa Pode pendurar essas coisas assim Como eu moro em apartamento Minha casa é um ovo Eu tenho que inventar a moda E colocar esses negócios assim Para conseguir caber Todas minhas muambas dentro de casa Porque vocês acompanham o meu canal Sabem que eu compro muita muamba Então tem que caber tudo isso Em algum lugar Então é bem legal isso aqui É uma cordinha assim E você tem esse negócio aqui Você pendura isso aqui Vem dois desses ferrinhos assim Você coloca... Eita Você coloca isso aqui Na parte de cima da tua porta E daí você coloca essa parte de baixo Da porta e você regula Por aqui E fica certinho Muito interessante, né? Eu paguei R$2,60 nisso aqui Então é bem legal mesmo Uma coisa que vai me ajudar E muito Eu não sei o que falar mais sobre isso É isso aí Próxima comprinha A minha próxima compra foi Essa camiseta aqui O que? O que? Vocês não viram ela? Não viram? Ela tá aqui, ó Pra quem não viu Ela é muito discreta, né gente? Eu paguei nela R$5,50 E vamos falar dos prós primeiramente Eu achei ela bem boa Assim Ela ficou perfeita no meu corpo Ficou certinho Cachorro Ficou como uma luva Ela tem uns fiozinhos soltos também Coisa básica E aqui atrás Ela tem um zíper, ó Que você abre Então por isso que eu achei Que ela vestiu certinho em mim Mas, porém Entretanto Todavia Eu queria preta Lá no anúncio Ela tem várias cores Assim A cor principal Que você vê na foto É preto E não Não queria preto Não mentira, gente Lá nos quadradinhos Sabe aquela opção Dos quadradinhos AliExpress Que você pode escolher A cor que você quer Tinha assim Um quadradinho amarelo Um quadradinho verde Um quadradinho preto E um quadradinho vermelho E eu escolhi amarelo Porque eu queria um amarelo Só que quando você desce Na descrição do anúncio Tá escrito assim Cores Verde, florescente Verde Preto e rosa E daí você pergunta Será que a cera aqui Leu? Não, né, gente? Se eu tivesse lido Não tinha recebido isso aqui Fora isso Ela demorou uns três meses Pra chegar E o rastreio não funcionou Então era daqueles Códigos de rastreio Que não funcionam direito E eu nunca vou usar isso Na minha vida Minha próxima comprinha foi Lenços Esse lenço aqui Ele era pra ser um degradê lindo Lindo Vocês acham que isso aqui é um degradê? Eu peguei nele 1,66 Então por isso não fui tão chateada Porque foi bem baratinho E ele era todo costuradinho Em volta E eu já puxei alguns fios Aqui, ó Já puxei alguns fios Então eu não sei me comportar com lenço Mas eu fiquei chateadinha assim Porque eu esperava que ele fosse Um degradê lindo Maravilhoso Perfeito Divo E ele é isso aqui Mas se eu enrolar tudo certinho aqui E E Vocês percebem que isso não é um degradê? Não, né gente? Tá perfeito Né? Até que tá bom Eu fiquei decepcionada Porque ele era tipo minhas borboletas, sabe? Eu ia comprar ele Se ele fosse ótimo Eu ia comprar todas as outras cores Porque lá no anúncio Tem de um monte de cor Mas como ela chegou assim Eu vou ficar só com um mesmo Porque eu acho que tá bom Né? Essa foi a minha concorrência A minha próxima comprinha Foram esses pontos de luz aqui Se bem que isso aqui Não é bem um ponto de luz É um ponto de flor Eu comprei ele Eu paguei R$2,50 E vem um potinho desses aqui Com 20 unidades Tem embaixo e em cima Ai que bonitinho E como tava super barato Que aqui no Brasil Geralmente eu pago assim Um real Em cada um Desses aqui Então no mínimo Um potinho desses aqui Sai R$20 E eu fiquei super feliz E comprei R$5 Esse aqui já quebrou Eu já perdi a inventária Mas na época que eu comprei R$5 Desses aqui Eu queria um diferente do outro Porque se você olhar lá no anúncio Tem um monte dessas florzinhas Aqui Uma diferente da outra Mas mais bonitinha com a outra Ai eu falei Vou comprar aqui Que depois eu vou lá E falo com o vendedor Por mensagem E peço por me mandar aleatório Ou eu escolho E peço por me mandar Uma de cada tipo E daí quando chegou Vieram os 5 potinhos Exatamente iguais Cara que P da vida P da vida Foi isso Falei Mas que absurdo Esse vendedor Filho do maré Eu vou lá e falo com ele Um monte E me dou o trabalho De lá na mensagem Falar com ele Pra ele me mandar tudo igual Daí eu lembrei Que eu tinha esquecido De falar com o vendedor Que eu não falei nada mesmo Por isso que ele me mandou tudo igual Ai que burro Ai que burro Que burro Que burro Que burro Ai que burro Ai que burro Ai que burro Que burro Eu tô furando de verdade Tô doendo pra caralho Esse negócio Meu nariz Bom é isso aí meninas Essas foram as minhas comprinhas E se você viu a minha blusinha E essa foi a coisinha mais linda desse mundo Então você vai lá embaixo do vídeo E comenta com o seu e-mail E você tem que estar inscrito no canal Não pode ter ganhado nenhum outro brinde anteriormente E de preferência tem que morar no Brasil De preferência não Tem que morar no Brasil Pelo favor Que eu vou mandar pra você Essa blusinha verde aqui linda O tamanho dela é L E também um desse aqui Que eu ganhei um bote Comprei um bote igualzinho Então eu vou mandar um desse pra você Mas é só pra primeira pessoa que comentar lá Tá bom? Não adianta chegar dois meses Depois eu pedindo Que não vai ter mais Na minha flor Só tem um desse Cinco desse Mas quatro é meu E eu espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje Se gostaram Dê um joinha lá embaixo do vídeo E se inscreve no canal Beijo E até o próximo vídeo O que que o Baiana tem? Tem O que que o Baiana tem? Tem Tem A cara já é como ninguém E aí E aí E aí Obrigado.